Fala galera, mais uma vez seja bem-vindo aí no canal, hoje pessoal a gente vai montar um arranjo aqui um pouco diferente, certo? Então pra gente iniciar o vídeo de hoje é só você deixar o like aí e se inscrever aí no canal se você ainda for inscrito, beleza? Lembrando também que essa é mais uma parceria da Floricultura, se você tiver dúvida aí sobre o preço, sabe alguma planta, se vem ou se não vem, você pode estar falando qual é, ok? Então vamos lá, bom pessoal, aqui a gente tem o aster, em um vídeo anterior eu falei sobre esse aster aqui, esse aster aqui é o aster decorar pessoal, decorar, decorar né? Esse aqui é o aster decorar ou aster maravilha, então você que está com um arçamento um pouco curto né, quer montar um arranjo marçal, esse aqui é a flor ideal, essas duas né? Deixa eu cortar um aqui, essas duas flores aqui são as flores ideais pra você estar montando, olha só pra você ver, tá que ele se parece, né? Então essas duas flores aqui são as flores ideais pra você estar montando seu arranjo marçal, beleza? Então aqui a gente tem três aster marçal, temos um pouco de decorar, né? Temos ali stromelha branca, temos aqui mais ou menos três massas de mini rosa amarela, uma cor de rosa aqui também, um monte de flor aqui espalhada. Então essas são as flores que a gente vai utilizar nesse arranjo, beleza? Esse arranjo não tem rosa, é um arranjo mais flor do campo, né? Então vamos lá. Vou começar aqui, até um pouco difícil porque parece que quando tem rosa é mais difícil pra você montar o arranjo. Então vou começar aqui com o Pinóquio. Vou começar a soltar o nosso Pinóquio aqui, o nosso arranjo, né? E aí já fica mais fácil, né? A gente evoluindo aqui o nosso arranjo. Nosso Pinóquio Marsala, né? Ou decorar. Arredondando ele. Só arranjo. Arredondando ele. Ok. Trimado ele. Arredondando ele. A gente já está finalizando com o nosso Pinóquio, certo? E agora vou vir para a nossa mini rosa, a mini rosa é um pouco mais durinha do que aos tromelos, então a gente tem que ir com ele aqui agora. A gente tem que ir para a nossa mini rosa. E agora pessoal, a gente vai vir com a nossa estromélia, a gente vai ter que colocar nela em pontos dessa forma, porque a gente tem umas três espécies de austromélia, então a gente vai ter que dividir ela bem aqui, misturar ela bem aqui no arrojo, para ela não ficar só em um ponto. Vou pegar outra cor de rosa. Essa rosa clara a gente colocou, a gente tem duas. Uma tia quebrou. Uma tia quebrou o outro. A gente vai fazer um pouco mais difícil a gente vai se desprender. Temos a nossa séparção. Temos, a gente tem o que eu acho, mas fritinho também, vamos lá. Vamos a fazer a gente, vamos para a gente fazer uma tia quebrou a gente. Por ultimo, agora essa aqui, ela da um quase lilás, essa austromélia. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora a nossa estromélia branca, só para fazer um detalhe aqui mesmo, o nosso arranjo, com o Astrid vai dar uma escurecida, então a nossa estromélia branca aqui, deixa ele mais claro. Se inscreva no canal. 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 Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.